Olá, eu sou a Ana Carolina, educadora de circo da Fábrica de Cultura de Sapopemba e hoje a gente vai aprender a fazer o chicote com diabolô. Vamos lá? Lembrando que é sempre, bom, é essencial, na verdade, a gente aprender a dar corda do jeito em órbita, desse jeito aqui, pega muito mais velocidade. Ok? Então, esse seria o truque chicote, para a gente fazer o chicote, para montar esse truque. Antes precisa dar muita corda, como eu falei. Quando eu for montar, faz de conta que o diabolô está lá, aqui na cordinha, o que eu vou fazer aqui com as minhas mãos? Eu vou juntar as duas baquetas numa mão só e colocar o dedo indicador lá entre as duas baquetas, tá bom? Cuidado com isso. Vai ser difícil pegar assim, tá bom? Então, estou lá com o diabolô, vou juntar as duas baquetas numa mão só, dedo indicador no meio das duas baquetas. Quanto mais você pegar na ponta da baqueta, melhor, tá bom? E quanto mais as baquetas estiverem afastadas aqui, assim, melhor, tá bom? Do que assim. Tenta afastar bem. Pega lá na ponta, indicador lá no meio, e é isso. E aí, o diabolô vai estar aqui, né? O diabolô vai estar aqui. O que eu vou fazer? Para os destros, tá bom? Quem for canhoto, inverte as informações. Eu vou dar um impulsinho na corda esquerda, para o diabolô sair da corda, tá bom? Então, eu estou aqui, vou dar um impulsinho para ele sair. E aí, eu vou tentar pegar com as duas cordas. Deu para ver? Então, eu estou aqui, vou dar esse impulso, o diabolô vai sair. Saiu, saiu, tá lá no ar. Enquanto o diabolô está lá no ar, o que eu vou fazer com essa mão aqui? Essa mão deu um toquinho. Vou pegar lá na ponta da corda. E vou fazer o diabolô cair nessas duas cordinhas aqui. Nas duas, tá bom? Às vezes, cai em uma, acontece. Mas, tenta deixar ele cair nas duas. E aí, ele fica assim. E aí, eu vou encaixar essa parte aqui da corda, se você dá para ver. Nas duas baquetas, tá? Vou encaixar aqui. Encaixar uma baqueta, depois a outra. E aí, ele vai ficar assim. E aí, é só eu lançar ele para cima, que ele vai sair da corda. Tá bom? Para eu pegar o diabolô quando ele estiver no ar. É importante também eu virar de lado, tá bom? A gente sempre tem essa regra de estar assim para o diabolô. Quando eu for fazer o chicote, eu tenho que estar assim para ele. Para buscar ele. Tá bom? Nessa hora, eu tenho que virar e ficar olhando assim para ele. Tá bom? Então, quando eu for buscar o diabolô, Eu tenho que pensar em mirar em um desses copos. Em um desses lados. Tá bom? Então, eu vou mirar a corda. A corda é assim, né? Tem esse encaixe. Esse encaixe assim. Então, eu vou pensar em encaixar. Ou desse lado, ou desse. Nunca mira a cordinha no meio do diabolô. Tá bom? Então, eu vou virar sempre em um dos lados. Ó. Eu vou pensar sempre em encaixar a cordinha em um dos lados. Você pode treinar parado também. Esse exercício. Então, vamos lá. Fazer completo. Bom, esse foi o truque chicote. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. E é isso aí. Dá bastante corda no diabolô. Para ele não parar no meio do truque. Vocês viram que são bastantes sequências, né? Que a gente faz aqui. 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 Depois aqui. Se o diabolô não estiver dando muita corda, Ele vai parar no meio das etapas e vai cair. E você não vai conseguir terminar o truque. Então, é importante dar bastante corda nele. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.